Fala minha galera, massa de Mulungu na Paraíba, Heitor Costa aqui falando Tô passando pra dizer que todos os meus sucessos Toca com meu parceiro Del Ferreira, tamo junto Minha filha, eu não te cobro, você não me cobra E a gente vive feliz o resto das nossas vidas É o HC e o K10, estoura Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui Fala ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quento Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre HC e camisa 10 Segura pai Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quento Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, cê cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Heitor Costa, na vibe do K10 Alô, HC! É o HC E o Nelson, o Ferinha Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente, eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Nadson, ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o Ferinha, ela nunca vai achar Pra bater no paredão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beijar, mas não me supera Sai até beijar, mas não supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente, eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô? Se eu tô com novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar